Que semana, chat. Que semana. Mas capitão, é quinta? Eu sei. Espero que vocês estejam bem. Acho difícil alguém não saber o que tá acontecendo, né? Mas rolou várias fitas essa semana. E eu fiquei pensando, será que eu falo sobre isso em live? E aí meio mundo resolveu falar e aí fudeu, né? Aí eu não tenho escolha, né? Mas foi isso. Essa semana... Essa semana não, né? Eu vou contar a história toda pra vocês. Vocês gostam de fofoca, não gostam? Vira o quadro do Enverhodia pra parede. Que agora tem. Eu fui no Critique, né? Podcast dos estúdios Flow. A semana toda que eu fiquei sem fazer live, eu estava me preparando pra ir. Acredito que o preparo foi muito necessário. Porque eu julgo que foi a minha melhor performance num podcast. Não acho que foi perfeita, mas foi muito boa. Me senti bem. A repercussão foi muito boa também. Achei que deu muito corte legal. É bom pra eu ter um pouco mais de prática pra falar nesses espaços. Recomendo vocês assistirem porque eu realmente me dediquei a abordar os temas. Principalmente porque é um podcast que fala sobre trabalho. É por isso que eu aceitei, gente. O pessoal perguntou, ah, por que você aceitou ir num podcast tão menor, assim que os outros que já te convidaram? Porque era sobre trabalho. E eu queria falar sobre trabalho. Porque eu sou comunista, né? Então teve isso. E assim que acabou o podcast, a gente estava lá no estúdio e eu peguei meu celular, né? E tinha 986 mensagens perdidas no meu celular. O que eu pensei? Vazou meu celular, né? Só que com o vazou meu celular, a pergunta que vem junto é... O que mais vazou, né? E o que querem fazer com meu celular? E mensagens de que tipo, você pergunta? Muita suástica, Sigma, foto do Enéas, muito Jair Bolsonaro, monte de pornografia, violência explícita. Coisas desse tipo, sabe? Bom, este celular já está descartado, então se você já me mandou isso, não vou ver. Desculpa, né? Já troquei. É, foto do Enéas não é engraçado não. É porque o cara é fascista mesmo, tá? Eram fascistas querendo me, entre muitas aspas, ameaçar, né? E aí eu vi que vazou por causa do meu CNPJ. Porque como disse o João Carvalho, eu não acho que imposto é roubo, eu pago carnê leão. Junto com isso tudo, eu vi que começaram a especular a respeito da minha vida. Olha só que legal, sabe? Então começou a circular por aí que eu pago 4 mil reais limpo e higienizado de aluguel. O que assim, todo mundo sabe que é mentira, porque todo mundo sabe que eu moro no porão do Luíde. É, e aí eu vi um monte de coisa sobre essa questão. Gente de direita me chamando de hipócrita, porque eu sou comunista e pago aluguel. Trotskista me chamando de burguês, porque eu pago aluguel. Que é a nova classe de burguês. Marxismo 2, agora o burguês é quem paga aluguel e não quem cobra, né? Categoria nova de burguês acabou de sair no DLC. E eu vi comunistas, como eu sei que eram comunistas, porque tinham fotos do Lenin em 1917 no nome, falando, o Ian deveria prestar contas. Irmão, tu é a Receita Federal, prestar contas. Só que, gente, no meio desse embrólio todo de o Ian paga aluguel, o Ian é burguês, ah, isso em São Paulo você aluga só um cativeiro, que não é mentira. Ninguém parou pra pensar que esse número é só uma invenção. Alguém inventou esse número. E todo mundo saiu debatendo como se fosse real. Gente, eu não pago nem metade disso no meu aluguel. E nem metade disso já é caro pra caralho em algumas cidades. Então, assim, de toda essa história, o que mais me chocou é que ninguém parou pra pensar, porra, será que isso aqui é mentira? E sabe o que eu acho que aconteceu? O cara olhou o valor social da minha empresa e achou que aquilo era o meu aluguel. Porque o valor social da minha empresa tá 4 mil reais. Porque é, sei lá, mais ou menos quanto eu gastei no equipamento pra eu fazer live. Então, assim, obrigado por todo mundo que me defendeu por pagar 4 mil reais de aluguel, mas eu não pago. Porque eu não tenho nem condição direito de pagar isso. Se eu pagasse, ia ser muito apertado a minha vida. E aí eu tive também o prazer de ver mais trotskistas dizendo que eu sou empresário. Gente, caso vocês não saibam, abrir uma microempresa é uma forma de você regulamentar o trabalho autônomo. É basicamente pra eu pagar imposto direito. Sabe quantos funcionários tem a minha empresa, a história pública, a produções? Eu. Então, assim, dica do tio. Não tente agradar trotskistas, tá? É uma luta perdida. Nunca percam o tempo de vocês tentando agradar trotskistas. Se você tentar, os caras ainda vão odiar você. Não adianta, tá? Então, assim, as coisas já estão encaminhadas. Eu estou seguro. Teve muita gente suspeita vindo falar comigo. Tive uma dor de cabeça de ter que trocar de celular, pelo menos. Né? Isso foi o que isso conseguiu fazer. E, assim, Isso só me dá mais certeza de que a gente está do lado certo, gente. Porque meu celular vaza, entra direito e o que eu recebo? Violência explícita, pornografia, suástica, ameaça de morte. Isso não é estar do lado certo? Que lado que faz isso com os outros? Então, assim, normal. Isso estava fadado a acontecer. Eu estou ficando maior, né? E com essa exposição vem mais ataque. Mas é isso. E, assim, No meio desse embrólio todo Da ansiedade de estar sendo exposto De acontecer algo mais grave De alguém conseguir invadir alguma conta minha Essa foi uma preocupação muito grande que eu tive Mas acredito que se não aconteceu, até agora não vai acontecer Eu tentei fazer todas as medidas possíveis Nesse meio de tempo todo Muitas pessoas me mandaram mensagens No meu celular pessoal Falando que Temiam pela minha segurança Que gostavam muito de mim O que é ótimo, sabe? No primeiro dia foi muito ataque da direita Porque eu acho que vazou Num WhatsApp de direito Ou algum tipo de forchan Ou de reddit e tal Mas depois que a galera da esquerda viu Aí eu recebi bastante mensagem de toma cuidado O que é bom E, novamente, como diria o Fidel Castro Nosso escudo é moral E só desinstalar o WhatsApp Que acabou o poder da direita O WhatsApp virou o quarto poder E eu não tô brincando não Bom, aí no meio dessa história toda Essa semana também Eu No meio da treta Fui bastante xingado Numa rede social aí do passarinho Sabe? Como diz a Laura Sabina Na rede da saúde mental E pra minha surpresa Eu fui xingado por pessoas da esquerda O que É muito irônico Porque no próprio Critique que eu fui Eu falei No final Inclusive Sai um vídeo sobre isso ontem Sobre o problema da esquerda Com autofagia Eu tava falando a respeito Do episódio do Gaio Fato Com o Petri E eu tava fazendo a defesa Do Gaio Fato Porque eu acredito Que a resposta dele Foi também muito pautada Por ter sido xingado Pela esquerda Por ter sido xingado Pela esquerda Por ter ido No A Deriva Então, assim Eu acho que tem algumas coisas Que a gente pode conversar A respeito disso Né? Porque todas as vezes Que isso acontece É A conversa vai indo Pra um lado de Nós temos que ter Liberdade de crítica E nós não devemos Criticar uns aos outros Em público Eu tenho um ponto de vista Sobre isso Eu queria compartilhar Com vocês Nenhum comunista Que se preze Acredita Que a gente não deve Criticar uns aos outros A crítica é o substrato Da nossa ciência Só que tem uma questão Crítica tem hora Crítica tem lugar E crítica tem forma E acima de tudo Crítica tem que ter propósito Então Todas as vezes Que vocês pensarem Em criticar um camarada E eu tô falando Entre camaradas Entre marxistas Leninistas A primeira coisa Que você deve se perguntar É Qual é o propósito Dessa crítica Porque nosso projeto É coletivo gente Nós somos comunistas A gente quer avançar Um projeto político Todos nós Almejamos a mesma coisa A revolução brasileira Então se uma crítica Vai de um comunista Para o outro Ela deve ser Para avançar O nosso projeto político Se a crítica Vem de um lugar De arrogância Diminuir o outro Crescimento pessoal Inveja Essa é uma crítica Que não superou O liberalismo Que não superou O individualismo Agora a questão é Crítica tem hora Crítica tem lugar E crítica tem forma Quando se fala Quando se fala da liberdade De crítica Se esquece disso Gente Eu acho surpreendente Que eu tenha Que falar Para vocês Que Twitter Não é lugar De crítica O Twitter Não É lugar De debate Político Sério Não É O Twitter Não é o lugar Adequado Para fazer Esse tipo De debate O Twitter Tem um formato De micropostagem Ele gera Um mega telefone Sem fio Ele é A rede Da hostilidade E não se faz Debate Qualificado No Twitter Outra coisa Jogar Aos leões Um camarada Que está passando Por um momento Difícil De super exposição De ter seus dados Expostos É algo Muito complicado Porque quem me criticou Pode entender mais De marxismo Que eu Mas de que adianta Se não tem um pingo De empatia De que adianta Não ter empatia Então Acredito Que devemos criticar Uns aos outros Sim Mas crítica Tem hora Tem lugar E tem forma E acima de tudo Crítica tem que ter Propósito E se vocês Não souberem responder Qual o propósito Da crítica de vocês Vocês não devem Fazer a crítica E crítica que partiu De um podcast Que logo em seguida Eu falo sobre Bater pra esquerda Eu falo sobre Autofagia Eu falo sobre Como eu e o Gustavo Por sermos expostos E sermos humanos Sentimos os ataques Sentimos Então eu não vou nem Entrar no mérito teórico Porque o mérito teórico Aqui é secundário O mérito teórico É secundário Talvez outro dia Eu fale sobre a teoria Mas não vai ser hoje Porque eu quero Deixar muito claro Que o problema Não é esse Então é por isso Que eu passei Essa semana Um pouco inativo Porque eu tive Que lidar Com as duas questões Eu tive que lidar Com as duas questões E como eu faço Um trabalho De divulgação Pública Eu não Posso Botar minha cara Na câmera Para 2.500 pessoas Quando eu não estou bem Porque isso é A fórmula do desastre O que você achou Do debate da Carol Com o Lucas Pavanato Gente Caso vocês não tenham visto Esse debate Eu não sabia Quem era esse cara Só que na real Eu achei que eu não sabia Porque ele é Ele é o rei do MBL Que está gritando na rua Falando Nós fomos forjados Na luta Mas é difícil Se explicar É difícil Ser homem É difícil Orar as costas Que veste O MBL Não vai desistir E se precisar Passar 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 Nós continuaremos Porque nós fomos forjados na guerra E o MBL vai continuar nessa guerra Eu não sabia É o Gugu Gaiteiro do MBL Forjados na guerra Eu não sabia que era esse moleque E depois que eu descobri Ficou diferente o debate Sabe A Carol limpou o chão com ele Porra a Carol Tinha que ter pego Uma pessoa mais difícil Você pegou logo Tava fácil pra você Carol Isso aí tava no easy Não vale Você tem que botar pelo menos No normal E assim gente Pra quem assistiu o debate Porra o moleque Quase estourou uma veia no pescoço A Carol chamou ele de histérico Achei maravilhoso É MBL é modo easy MBL é modo easy De verdade É o Gugu Gaiteiro Forjado na guerra Exatamente Esse moleque Foi forjado na guerra Gente E sei lá A cara que ele faz Quando ele fala Forjado na guerra Nem ele acredita No que ele tá falando Sinceramente assim Ele não acredita No que ele tá falando É personagem Exato Sim Agostinho Carrara Marxista Pior Gente O Pedro Cardoso É marxista mesmo Ele fala o tempo todo Sobre exploração do trabalho Sobre mais-valia Sobre ser de extrema esquerda Tipo Ele real É marxista leninista Ou comunista Ou anarquista Ou algo do tipo Pessoal do ACN Tem que pesquisar melhor Antes de convidar alguém Pedro Cardoso Na soberana Gente Foi lapada seca Na CNN O que você achou Da cena do Nicolás Ferreira Eu já falei sobre Ah De ele sendo xingado Isso é uma boa coisa Pra comentar Gente Não adianta combater Hemofobia com homofobia Tá E a gente já tem falado Isso do Janones Faz tempo Primeiro Não se iludam Achando que o Janones É nosso aliado Ele não é Tá O Janones é de direita Ele é do avante Então caso vocês não tenham visto Depois do episódio lá De ele botar peruca O Nicolás Ferreira Ficaram chamando ele De Nicole Chupetinha Etc Gente Não adianta Não adianta Combater homofobia Com homofobia Não adianta ter o alvo certo E combater da maneira errada E faz tempo Que o Janones Usa ofensa homofóbica Faz tempo Então assim Vou falar uma coisa Essa coisa de ficar chamando O Nicolás de Chupetinha Eu acho errado pra caralho Tá Não é porque ele é um moleque Gente Não é por causa da idade Não é por causa Se vocês acham Que é por causa da idade Aí eu entendo Vocês estarem confusos Tá Não é por causa da idade Quem Quem acompanha a história Sabe exatamente Do que eu tô falando Tá É por causa De uma fake news Do ano passado Não surgiu com o Felipe Neto Em anterior a ele E não é por conta da idade Se você achou Que era isso Tudo bem Mas até onde eu sei Era associado a Um vídeo Do ano passado Que era bastante problemático Tá Não é fake news É fake news Enfim Tá rolando esse debate Se é por causa do vídeo ou não Quer uma dica? Na dúvida Não usa Na dúvida não usa Tá Só não usa Janones É o Carluxo Do PT Exatamente Na dúvida Chama de otário Ou melhor ainda Chama de fascista Fascista É bom Fascista Deputado Mirim Filhote de milícia Gente Aproveitando que tem Bastante gente É Eu preciso fazer um anúncio Aqui Importantíssimo Tá Vamos retornar As atividades regulares Aqui Então vamos lá Caso vocês não saibam Dia 1º de abril Não é só o dia da mentira Também é o aniversário Do golpe civil militar De 1964 Como o nosso ex-presidente Era um famoso Saudosista Da época militar E como as nossas Forças armadas Estão apresentando Novamente um ímpeto Golpista No dia 1º Vai ter um ato nacional Que está sendo É Puxado Até onde me consta Pela unidade popular Mas se tiver Outras organizações É Aí me corrigiam Se eu estiver errado Mas que nós A soberana Junto com a unidade popular Aí sim Estamos Chamando para A participação Então vai ser Um ato nacional Pela punição do Bolsonaro Contra a ditadura Aí aqui nós fizemos Uma postagem Eu vou colocar aqui No chat pra vocês Nós temos aqui As localizações Pra vocês Das regiões Tá Então a postagem É bastante útil E aí Fiquem de olho Porque a gente Tem que engrossar Essas Essas manifestações Porque elas são importantes Sobretudo porque O ímpeto golpista Das forças armadas Não vai parar A gente não pode aceitar Mais uma anistia E a gente precisa Que o Bolsonaro E os seus comparsas Sejam exemplarmente punidos